Eu sou o Rodrigo Capolas, estou aqui com a minha irmã Vera, estamos hoje aqui em Alte a apresentar o nosso projeto de turismo medicinal, ao qual demos o nome de Monte Alfa-Rubeira, Medical Spa. Como é visível, é um projeto familiar, somos vários empenhados neste projeto. Olá, Mia. Olá. É um terreno da nossa família, estamos cá, a nossa família está cá desde há várias gerações, temos vários terrenos cá aos quais não temos dado qualquer utilidade. Portanto, este projeto é diferenciador porque nós, para além de todo este envolvente que já conhecemos, o terreno, a Alfa-Rubeira, a Vista, Alto, o interior Algarvio, nós quisemos encontrarmos e julgamos ser uma oportunidade que é o tratamento de doenças dermatológicas recorrendo ao tratamento da psoríase pelos peixes de garra-rufa. São peixes muito pequeninos que o que eles fazem é comer um bocadinho da pele, vão comendo tecidos mortos da pele. A minha irmã falou agora porque ela é farmacêutica, portanto, os termos técnicos é mais... A equipa complementa-se bastante bem porque eu tenho mais, sem querer ser presunçoso, tenho mais competências na área de gestão. A minha irmã, a Mia, tem mais competências na área de... Eu coloquei no projeto de biotecnologia, portanto, é farmacêutica, mas também tem competências na área de biotecnologia. E, depois, a minha irmã Vera é mais na área de imagem e comunicação. Sim, portanto, sob esse ponto de vista, penso que nos complementamos bastante. A minha mãe, quer dizer, a minha mãe também é mais project sponsor.